Essas casas aqui, aqui também ao lado. Quando passamos aqui, filmando uma vez. Isso aqui tu sabe o que é? É Sudoeste, será? Eu não sei se aqui é Portal Sudoeste ou se é... Ou se é três irmãs. É porque estão tudo colado um com o outro. Esses aqui não tinha. Lembra que não tinha nada disso. Tem uma placa ali. Não era? Não tinha nada disso aqui. Tem um condomínio, né Ricardo? Vem ali na placa. Deve ser. Tem um... É, deve ser um condomínio. Só dá pra ver como pintar. Aí dá pra perceber que é casa. É, mas aqui você vê que não tem árvore nenhuma. Eu lembro que quando a gente passou aqui, você estava passando uma máquina aqui. Se é um condomínio, a gente passou aqui e estava passando uma máquina aqui. Olha, tem muito lixo. Eles estavam ajeitando aqui. Estavam planeando na época que a gente passou aqui. É bem longe de Campina, mas... Do centro. É, do centro. Campina não, Campina. Mas do centro. As casas aí. Olha lá. Aquela casa lá era antiga. Talvez fosse a única que existisse aqui na época. Essas casinhas estavam construindo. Tu lembra? Que a gente passou e a gente filmou. Tão parecido que eu não achei. É, mas eu lembro daqui, ó. Não sei nem o que eu lembro. Tavam construindo essas aqui, ó. É, a gente até filmou. A gente passou aqui filmando. Tem um vídeo. Tava sendo construída. Eu lembro que eu parei e até peguei o número aqui do poste. Filmei o número do poste. Do corretor aí, próprio, esse lugar. É, Portal Sudoeste. A gente desceu aqui, ó. Desceu nessa rua aqui. Eu vou até aqui embaixo. Aqui, ó. A gente desceu aqui e entrou em uma dessas ruas. Que tava construindo. Eu vou... Contra o sol. Tô vendo nada. Eu vou entrar aqui, deixa eu... Acho que foi aqui. Deixa eu entrar aqui. Foi por aqui que a gente entrou. E essas... Ou foi na outra rua. Que essas casas estavam sendo construídas. Eu disse, ah, vou até... Filmar. Lembra? Tenho vontade de filmar. Eram essas casinhas aqui, hein. Todas, todas. Essas... Ou aqui na frente. Era essas. Era essas aqui, Kalina. Qual? Essas aqui ao lado, ó. Que a gente filmou. Ah, tem a memória boa. Eu tenho. Eu lembro. A gente filmou essas casinhas aqui, ó. Tava vendo que muita gente já reformou. E como elas estavam, muita gente subiu o muro. Aumentaram o muro. Elas já estão perdendo as características de como elas eram. Tem que aumentar o muro, né. Porque é muito baixo. Mais seguro. É. Mas foi aqui mesmo que a gente passou filmando. Essas casinhas. Olha, vai ser do mesmo lugar que foi. Isso. Aqui também é a mesma coisa, tá vendo? Todas, todas, ó. A pessoa já compraram e modificaram aqui o muro, ó. Como elas eram. A mesma coisa eles vão fazer naquelas outras casas. Pra deixar mais segura, né, as casas. É. Aí ela perde aquela... Ela perde, né, aquela característica de... É necessário. Olha os prédios. É, necessário. Ó, esses condomínios assim pequenininhos, ó. É mais fácil de administrar. É. Olha aqui, ó. Essas aqui ainda estão. Algumas estão, ó. Ah, ainda estão. As que foram vendidas. Esse muro é muito baixo. É. Vixe, ó. As que foram vendidas estão sendo modificadas. Esse portão da casa. Uhum. Tá vendo, ó. As que foram vendidas estão sendo modificadas, ó. É. Aqui desse lado tem os prédios. Quem não modificou ainda é porque não tem grana pra... Pra reformar, mas... Isso ali, ó. É uma fábrica de quente, sabe? Não. Eu só sei que aqui, cara, tá cada vez ficando bonito. Pra quem tem carro, né, transporta e vim aqui trabalhar. Muito legal. Então... E esses barros começam assim, pequenos. Depois eles... Crescem. O pessoal abre comércio. É... É uma oportunidade pra alguém abrir negócios. Como salão. Escola. Escolinha. Essas coisas. Não é? É, sim. É uma milha assada. Mas não é bom. Ó. Aqui a gente sai aqui nesse post. É perto da... Mexer isso aqui. Vai pegar... Pegar BR-130. Isso aqui já é BR? É BR-130. É BR-130 aqui. Deixa eu ver se dá pra gente passar. Tá. Ah, agora eu tô reconhecendo. Pronto. Tá aqui ó. A BR-130. Tô lembrando. Quando a gente vê isso, melhor. E aqui ao lado era... Parque Ivan de Cunha Lima. Vem muita vaquejada aqui. Ó. Essa parte aqui, você olha pra... Pra lá. Campina. Isso aqui, antinamente, não tinha nada. Hoje tá modificado, modificado. Ó, as coisas ali. Aquela parte de lá, ó. Não lembro que... Vamos jantar aquela ali. É a outra parte. Não sei se acaso querendo. Ah, ele foi daquela vez pra cá. Foi, cara? A gente entrou aí, não foi? Uma vez que a gente veio desse momento, foi? Foi. Olha aí também, ó. Isso aqui, Calino, daqui uns 10... É, casinha nova, ó. Uns 10 anos aqui, você não vê nenhum terreno aí. É tudo... Tudo casas. Só falta mais arborização, né? Quando fazem as casas, porque... É. Fazem as casas e só casa por casa, só concreto e nada de árvore. É porque, na verdade, essa área aqui nunca foi arborizada. Não, mas a gente tem, ó... Dá... Dá pra... Pelo tipo de vegetação aqui, que era... Caringa mesmo, era mais jurema. Mas... Nunca teve árvores assim de grande? Não, mas tô dizendo... As que já tinha, não. Quando fizeram aí as ruas... Colocam as árvorezinhas, né? Não custou nada. Uma planta específica que não tem a raiz grande. Não, com certeza. Aqui, ó. Também estão fazendo aqui, construindo aqui, ó. Tá vendo? Com certeza, tem que... É porque ninguém vai esperar só pro... Pro... Tem que ir a população também. Porque quando a cidade é arborizada, ou o bairro arborizado... É mais frio. É, se torna mais frio. Mais bonito. Isso. Mais atrativo, né? Até pra você... Valoriza depois pra você vender. Eu mesmo preferi morar desde que eu vejo um bairro... Valorizado. Valorizado. Que tenha praças. Olha essa... Essa parte aqui, ó. Essa é uma fazenda bem antiga. Aqui a gente também vai chegar lá. É, dos Rochas. Mas tá existindo aqui... Bravamente. Não sei como já não venderam. Fazendo especulação. Imobiliário. Apesar que também, ó. Tem as torres ali, né? Aqui é a casa da nossa amiga... Raquel, né? Fora aqui, a frente. É. Nesse bairro aí. Um abração aí pra Raquel. Raquel e seu esposo, Carlos. Que gostam de assistir os vídeos. Carlos quer gente boa demais, né? É, sim. Olha aí. Os dois. Raquel e Carlos. Olha lá o gato. Olha lá a fazenda, né? É. Faz parte também, né? Isso aqui é conhecido como a Alça Sudoeste. Olha aqui, ó. Platação de Capim. Campina, lá o fundo. Geralmente, quem vem... É. Quem vem... É. Quem vem... É. De Pernambuco pra passar... Pra passar... Pra ir pro sertão. Não passa... Totalmente dentro de Campina. Passa ao lado. Aqui é a Conteminas, ó. Empresa de... Que era de José Alain Clark. Que foi vice-presidente da República. É muito grande essa fábrica aí. O governo Lula era vice-presidente. Ah, tá. É. É. O grande empresário. É. José de Alain Clark. Aí é que produz... Se eu não me engano. É as joelhas Santistas. José de Alain Clark era um... Empresário. De respeito. Um homem de respeito. Lutou onze anos contra o câncer. Ali lutou bravamente, viu? E não se deixava bater. E aqui na frente, ó. Lá na frente, ó. Dá um zoom lá. O Aloysio Campos. O bairro da Aloysio Campos. Que também tem vídeo nosso lá no canal. Não sei se deu pra ver direito. Porque tem um... As altas. E ao lado ali é o bairro do Ligeira. Esse lado aqui. Lá na frente. Isso aqui, nesse jeito, também vira... Vira loteamento. E aqui a gente vai pegar aqui na frente a... A BX 104. Então a gente fez esse vídeozinho, pessoal. Pra mostrar pra vocês. Aí se modificou alguma coisa. Aí vocês devem comparar com o vídeo antigo que nós fizemos. Em Campinas. Eu vou deixar aí no card. Pra vocês darem uma olhada. Aqui na frente vai ser um polo de... Polo de moda. Eu também já falei sobre isso aqui. Tava previsto pra 2022 a entrega. Mas não... Não vai ser possível. Então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Conhecer essa parte. Quem não conhece, conhecer essa parte conosco aí. É... É... Essa parte aí, ó. Vai pra BX 230. Ainda é a 104 aí. Vai pro brejo. E aqui a gente vai... Sentir do aeroporto. A 104 é qual? Ela... Ela vai de... Não, aqui... Essa aqui é o quê? Essa lá. A 104. Aí volta pra 230, né? É... Lá na frente pega 230. Não.